Música 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 Hora de Lovit e a gente já está naquele ponto assim que não sabe nem como lidar com tanta coisa linda, eu não tenho maturidade, foi isso aqui, ele não está aqui e eu tenho vontade assim ó, de ciscar um fósforo na minha casa e comprar tudo que tem aqui, é verdade É tudo muito lindo né, é muito aconchego aqui dentro né, muitas coisas alegres, felizes Ai, é tudo, é, agora ele usou a palavra certa, essa loja que transborda alegria e chegou muita novidade, a Kel comprou tanta coisa linda, a Kel tem um super bom gosto né, tem, a Kel é maravilhosa, deixa a gente tudo furtando na loja, não, além de linda né, as pessoas te vim aqui só pra conhecer a Kel, usa cada casaco maravilhoso, fujo, pele de pêssego com pomaldinho, né, que que temos hoje, então, deixa eu te mostrar os abacaxis que chegaram, vamos lá, aí olha o que é isso aqui gente, não tem uma coleção de abacaxis de todas as cores possíveis, agora com esse aqui, eu não sei, deixa eu dizer qual é que é mais bonito, acho que a gente tem que ter uma coleção de todos, verdade, olha que luxo, maravilhosos e o abacaxi tá super em alta né, super em alta, mega tendência, fora os cactos que chegaram ó, Carmen, que lindos, luxuosos, tem verde, tem prata, tem rosê, tudo que é cor, lindíssimo, assim ó gente, essas bandejinhas aqui ó, que vocês estão vendo, elas são, elas tem um preço muito bom aqui na Loft, a gente até quer salientar isso, porque a bandeja é uma coisa bacana pra organizar as coisas, não é? Com certeza. Então, tu pode usar uma bandeja numa sala, com licor, copinhos, ou tu pode usar no teu banheiro, com cremes, com perfumes, enfim, é muito bom pra organizar, eu adoro, eu sou fã de bandeja, então é uma coisa que me chama atenção quando eu venho aqui, porque eles têm uma variedade enorme de bandejas e os preços são maravilhosos, né? O que mais temos, André? Olha, chegaram muito love, muitas palavras, assim, love, home, também que tá super em alta. Olha que amor, você coisou o meu coração. E olha o que é esse relógio aqui ó, pra botar numa copa. Maravilhoso, um relógio lindo, todo em tábua, de madeira. Aqui tem mais abacaxi. Olha que amor, gente. Olha que amor esse pequenininho. Olha esse abajur também, que é uma novidade, que ela botou propositalmente aqui os abacaxis perto, não é? Só pra nos tentar. É, só pra nos deixar bem loucos. Eu quero mostrar também esses cachepozinhos, olhem que chiques. Olha que amor. Não, lindos, lindos. O que mais temos, André? Muita coisa fofa. Olha as caixinhas organizadoras também, pra te botar o botão. Olha que amor. Só coisinhas fofinhas. Eu acho assim que não tem a casa organizadinha quem não quer, né? É verdade. Porque não é nem uma questão de valor, gente, porque os valores são muito bons. Olha aqui, olha aqui que amor, pra botar maquiagem, botar batons. Aí tu abre a caixinha. Olha aqui. que máximo. Que máximo. Dá pra deixar tudo organizado, não é, André? Verdade. Pra quem gosta de unicórnio, ó. Pras meninas que querem botar no quarto. Tem abajur, tem peso de porta. Ah, tem até abajur, hein? Olha que bacana isso aqui, cara. Pra te comer uma pipoca, tomar um suquinho. Ai, que máximo. Olha que legal. Leva de quarto, uma bandejinha de quarto. Pra dar um Netflix em casa. Tudo de bom. Tem coisa melhor do que assistir um Netflix com isso aqui no colo. E é de unicórnio, assim, ó, gente. E é de unicórnio. Tudo é possível. Vamos lá. Andando aqui. Olha esse aqui também, falando de unicórnio, pra pôr na parede, ó. Não, as meninas, os adolescentes, ficam aquecidas, não é? Só coisas lindas chegando. Ai, eu quero mostrar essa luminária aqui que eu achei ela um escândalo de linda. Que é isso aqui. Esse rosê, ele tá muito em alta também, né, André? É, isso aqui chegou agora. Isso é uma novidade, tá chegando agora quentinho. Então, venham pra cá. Porque aqui, ó, quando a gente chama venham pra cá, vocês vão olhando tudo como se estivesse assim com a gente. É isso? Olha aqui, ó. Isso aqui é pra botar... Caixinha de lente. De lencinho, ó. Tá puxando aqui de madeirinha. Não, Fandu, eu digo que aqui tem tudo pra gente organizar uma casa. Tem, né? Maravilhoso. Por que que você tá mostrando num copo? Eu tava mostrando um decanter, porque eu achei bárbaro. Eu tava mostrando um decanter, bem diferente também, um presentinho lá. Pra quem não deu ainda o presente do Dia dos Pais, tá em tempo de se retratar, né? Olha que legal. É um copo de vinho, então mantém geladinho. Ai, que bacana! E você serve pro vinho gelado. Ah, tá, mas olha aqui, ó, gente. Isso aqui, ó, a gente deixa então na geladeira, né? Na geladeira pra gelar, exato. Que bárbaro! Adorei esse porta-pratos. Sou louca por um porta-pratos. Bem tânsito, muitos copos coloridos. Muitos copos coloridos. E olha aqui, ó, o que tem pra cá, vocês vão assistir no programa de segunda-feira, que a gente vai fazer uma matéria bem completa das novidades que chegaram aqui, né? Isso aí. Vem aqui pra Lovit, na Marilã, quase fina com a 24 de outubro, número André. 884. É, então assiste, ó, a continuação, assista na segunda-feira, aqui, às 11 horas da manhã, com reprise, às 18h e 11h da manhã, que vai ter uma matéria bárbara de Neto da Lorte. É, então assiste o que? Tchau, tchau. Tchau.